Andei sobre as águas Exibi só pra lhe impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac Soltei filipetas pra lhe dar um cadilac Você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza Então como Tio Tio tentei outra vez Mas você foi demais da paciência do inglês Então me curvei ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Andei sobre as águas Como São Pedro e como Santos Dumont Fui aos ares sem medo Fui ao fundo do mar Como velho picar Só pra me exibir Só pra lhe impressionar Fiz uma poesia como Olavo Bilac Soltei filipetas pra lhe dar um cadilac Você nem ligou para tanta proeza Põe um preço tão alto na sua beleza Então como Tio 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 tentei outra vez Você foi demais da paciência do inglês Então me curvei ante a força dos fatos Lavei minhas mãos como Pôncio Pilatos Na praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Na praça Clóvis minha carteira foi batida Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça